O que é pessoal? Vamos lá experimentar este té 120, 194kv de origem Fizemos uma reprogramação do StayJune Muito bem aqui ao lado, estou gravado em um ângulo diferente para ver o que é que vocês acham, se gostam Entretanto, podem ouvir a voz dele Sim, é verdade Estes carros são fenomenais Pessoal, só o ecrã já dá para ver a televisão Tenho uma condição espetacular Vamos só parar aqui, o capô ficou aberto Eu vou Fechar o direitinho Vamos lá ver Vamos lá ver Então Usarmos aí o Sport Se fosse para outra Ok Vamos lá Pessoal, este carro faz tudo Este carro sente a estrada Vibra no volante Lê as linhas da estrada Este carro está muito bem equipado A condição autónoma também Sim, sim Se bem assim eu liguei-se Estão muito fortes nesse sentido As condições autónomas Estão a investir forte Mas eu acho que a Mercedes está mais bem equipada nesse sentido Pelo menos os carros que têm aparecido cá Vamos lá ver Se subir é que a gente vai ver É pessoal É pessoal, naquela estrada que vocês conhecem Um carro deste peso já deu 150 Por isso Acho que fizemos um ótimo trabalho Não sei o que é que achou aqui da casa Bom trabalho, até já Ok, logo começando a luzes Pessoal, mais a Mercedes esta semana Esta semana tem sido a semana dos Mercedes Já fiz alguns Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês Obrigado pelo apoio Obrigado pelas mensagens de apoio Para eu não desistir Embora eu tenha existido muita coisa Muito relevante na internet Agradeço a toda a gente Agradeço a clientes como este que confiam em nós E nos trazem carros assim recentes Que são carros que eu... Pronto, foi para isto que eu estudei Eu estudei para trabalhar em carros recentes E sinto-me realizado É com isto que eu me sinto realizado Por isso agradeço-lhe imenso A oportunidade que nos deu Hoje trabalhámos no seu carro Porque para nós foi um privilégio Muito obrigado E com esta pessoal A gente se despede-se A ver meus papai mora Caralho E com a gente se despede-se E com a gente se despede-se